Olá, eu sou a professora Cristiane Bonato, de Língua Portuguesa. A nossa aula é da segunda série sobre tipologia textual e gênero textual. Então, qual que é a diferença entre tipologia e gênero? As pessoas confundem muito, acham às vezes que, por exemplo, um poema é uma tipologia textual. Então, hoje a gente precisa deixar claro isso para que não haja mais tanta confusão assim, certo? Então, olha lá, o que nós vamos aprender hoje? Hoje a gente vai diferenciar a tipologia de gênero textual, reconhecer as tipologias e alguns gêneros, e inferir a partir de características que eu vou falar para vocês, qual é o gênero textual. Obviamente que nós não vamos conseguir falar sobre todos os gêneros, impossível isso, né? Porque são muitos. Mas vamos dar algumas características para que vocês possam diferenciar as duas coisas. Então, quais são os conteúdos? Na tipologia textual, a gente vai ver a definição, características e classificação dessas tipologias. Quanto aos gêneros, algumas características de alguns gêneros, tá? Então, eu vou falar um pouquinho ali, bem rapidamente, sobre o relato, o laudo, o manual de instrução, só para que vocês percebam a diferença. O nosso foco hoje vai ser a questão tipologia textual. Então, olha só, eu não preciso ler esse texto aqui para olhar para ele e identificar de que tipo de texto que se trata, né? Mas será que quando eu falo tipo de texto que se trata, eu estou falando em tipologia? Então, às vezes, o jeito de nós falarmos a palavra tipo, né? Ela nos remete também à tipologia, certo? Isso daqui é o quê? É um poema. Ninguém da segunda série teria dificuldade para reconhecer isso, certo? O que faz um poema? Ele tem como principal função trazer emoção para a pessoa, né? Então, vamos pensando aí na questão tipologia. Será que o gênero poema, né? O poema é um gênero, não é uma tipologia. Será que ele é de qual tipologia? Então, vamos pensando nisso, a gente vai passando aqui, depois nós voltamos. Esse tipo de texto aqui, né? Não é lá muito conhecido por todo mundo, mas alguns de vocês já devem ter percebido, né? Que quando compra-se lá uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico, vem lá essa etiqueta indicativa, né? Será que ela tem a mesma função lá do poema? Obviamente que não, né? Então, para que serve esse tipo de texto? E para que serve esse tipo de texto, né? Eles servem para coisas diferentes, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma etiqueta indicativa, né? Vai me mostrar lá qual é o consumo daquele equipamento, qual que é o ideal ali dele, certo? E agora, vocês vão ter um tempinho para pensar, né? A intenção de quem produziu o texto 1. Se você é autor do poema, será que você tem a mesma intenção de quem foi o autor do texto 2? E por quê? Um tempinho para que vocês pensem, de preferência que vocês escrevam isso no caderno de vocês, para vocês conseguirem perceber aí as intenções, ok? Então, nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Ok? Pensaram? Então tá bom. Então, olha lá, o que que... Desculpem, vou voltar aqui um pouquinho só pra talvez não haja uma resposta única, né? Não é matemática, que dois mais dois são quatro. Mas a intenção é a mesma? Obviamente que não, né? Então quem faz um poema, muito provavelmente nunca vai pensar em fazer uma etiqueta indicativa lá de quanto um aparelho gaste. Percebem como a intenção, ela vai pensar em quem? Ela vai pensar em quem vai ler o texto, né? Ou no caso, quem vai comprar, né? Aquele produto. Então eu preciso sempre ter em mente o que eu vou escrever, pra quem eu vou escrever e o que que eu quero transmitir com aquilo, certo? O que é isso daqui? O que que refere-se a uma sequência definida pela natureza linguística? É a tipologia textual, certo? Então, tipologia textual, você olha para o texto e você percebe a intenção daquele texto, ok? Os tipos textuais são basicamente a narrativa, as tipologias narrativa, descritiva, expositiva, injuntiva e argumentativa. Alguns autores acrescentam algumas tipologias, certo? Então, às vezes vocês vão pesquisar lá em alguma gramática, em algum site e de repente vocês... Nossa, mas tem mais alguma professora, né? Não falou. Não, é porque realmente alguns autores delimitam como essas cinco, tá? Essas cinco são as principais pra gente entender um pouquinho das tipologias, ok? Então, olha lá, agora vocês têm um tempinho pra vocês pensarem. Qual que é a tipologia do texto 1? E qual que é a tipologia do texto 2? Beleza? Anotem aí, registrem, então, poema. Que tipologia ela é dentro daquelas que a gente viu aqui, né? Ela é narrativa? Ela é descritiva? Ela é expositiva? Ela é injuntiva? Ou ela é argumentativa? Antes de eu explicar o que é cada uma, eu tô tentando fazer com que vocês vão descobrindo pelas... Desculpe, pelo nome delas, né? O que cada uma é. Então, poema é de que tipologia e aquela etiqueta indicativa é de qual tipologia. Um tempinho pra vocês pensarem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Pessoal, o que vocês acham? Será que o poema, ele é narrativo? Ele narra alguma coisa? Ele descreve alguma coisa? Ele fala sobre como algo é? Será que ele expõe algum fato? Está acontecendo isso? É uma exposição? O que é a injunção? É quando eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa? O poema está ensinando a fazer alguma coisa? Ou eu estou argumentando, eu estou tentando te convencer de alguma coisa? Não, né? Não estou tentando convencer ninguém de nada. O poema, ele está dentro da tipologia narrativa. Então, quem falou isso, acertou, né? E a etiqueta? O que a etiqueta nos faz? Então, quem disse que é da tipologia descritiva, acertou. Veja, sempre eu tenho uma única tipologia dentro de um texto? Não, né? Por exemplo, uma descrição, ela pode estar dentro de uma narração. A descrição pode estar dentro de uma tipologia argumentativa. Pode haver, sim, essa mistura, né? Mas sempre vai haver uma das tipologias que vai se sobressair, tá? Então, olha lá. O foco do estudo do ensino médio é que nós aprofundemos a tipologia dissertativa, né? Por quê? As demais, elas são brevemente deselencadas. Por que a gente tem esse foco na dissertação? Por que o Enem, os vestibulares, os concursos, né? Cobram isso da gente. Mas e por que eles cobram isso e não cobram, de repente, a descrição, a narração? Porque na tipologia dissertativa, eu preciso me posicionar. O me posicionar não significa eu, professora, ou você aí, né? João, Maria, Antônio. Não. É nós como indivíduos, nós enquanto cidadãos. Então, a gente saber ter um olhar crítico para as coisas. Isso vai fazer diferença entre eu ser uma pessoa, um número, e eu ser um cidadão consciente, certo? Então, assim, rapidamente eu vou passando aqui para vocês sobre as tipologias, aquelas cinco. O que a narrativa faz? A narrativa, ela conta. Eu narro, eu conto uma história, eu conto um acontecimento. A tipologia narrativa, ela, o que ela tem como características? Personagens, foco narrativo, clímax e desfecho, né? Então, por exemplo, os contos, as crônicas, fábula, romance, biografia, novela, né? Elas narram coisas. Então, elas são da tipologia narrativa. O que é a tipologia descritiva? O próprio nome, ele já sugere, né? O que que significa? Tem por objetivo descrever objetiva ou subjetivamente coisas, pessoas ou situações. Não precisa necessariamente ser uma descrição infantil de dizer, ah, esta sala é branca, tem porta azul. Não, não necessariamente desse jeito, certo? O que, quais são os gêneros que são foco, né? Digamos assim, da tipologia descritiva. Um laudo, quando um médico, quando um psicólogo, um psiquiatra vai fazer um laudo, por exemplo, para uma escola, o que que ele vai colocar ali? Ele vai descrever quais são as situações, como é aquele paciente, como é aquela pessoa, né? É como ela se comporta. Então, ele vai descrevendo. Os relatórios, as atas, um guia de viagem, você vai descrevendo por onde você passou, certo? O que que é a injuntiva? Essa é a única que o próprio nome, ela não nos leva, né? A inferir sobre o significado. A tipologia injuntiva, ela tem como objetivo ensinar alguém a fazer alguma coisa, certo? Instruir, orientar ou mandar mesmo, né? Então, os verbos vão aparecer no imperativo ou no infinitivo ou no presente do indicativo, tá? Sempre indeterminando o sujeito, ou seja, eu vou falar lá, né? Você vai fazer um bolo, então faça desse jeito, né? Não tem um sujeito específico para aquilo. Quais que são os gêneros que se apropriam dessa tipologia? Os manuais de instrução, seja do que for, as receitas culinárias, as bulas de remédio, regulamento, edital, códigos, leis. E a expositiva? Então, ela vai expor informações sobre um objeto ou fato específico. Ela pode ser confundida, muita gente confunde a tipologia expositiva com a dissertativa, tá? Mas ela tem uma diferença. E a principal diferença é o posicionar-se, ter uma tese, que depois a gente vai falar numa outra aula sobre isso. Então, ela vai enumerar características por meio de uma linguagem clara e concisa. Não há subjetividade, né? Tem que ser objetivo. Os gêneros que se apropriam dessa estrutura são as reportagens, o resumo, o fichamento, o artigo científico, o seminário, né? Você tem que ser claro e preciso naquilo que você quer expor. E, por fim, então, a argumentativa, né? A argumentativa, então, faz a defesa de um ponto de vista, certo? De uma ideia ou que se questiona algum fato. E aqui, o principal ponto e a principal diferença entre esse e a anterior e a expositiva é justamente isso aqui, ó. Tentar persuadir o leitor ou o meu espectador ou o meu ouvinte, certo? Ela caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem mais sóbria, objetiva e denotativa, né? Veja que aqui não cabem figuras de linguagem, não cabem opinião própria. Mas como assim, professora? Você está falando sobre argumento, persuadir o leitor, como assim que não pode ter opinião própria? Claro que tem, né? Mas a gente procura não usar em primeira pessoa, né? Veja quando eu digo assim, por exemplo, Ah, eu acho que o coronavírus não é nada, né? É um machismo, certo? Agora, se eu digo assim, ó, de acordo com o doutor fulano de tal, o coronavírus tem tais efeitos colaterais. Não sou eu que estou falando, eu estou usando, então, um argumento de autoridade. Isso é bem importante, certo? Quais são os gêneros que se apropriam, então? Alguns deles, né? O ensaio, a carta argumentativa, a dissertação, os editoriais. E aqui está o foco, então, do Enem, que vocês provavelmente vão fazer um dia, né? É, dos vestibulares, então, aqui que está o foco maior aqui do ensino médio. Aqui vocês vão ter um tempinho para pensar e para assinalar qual tipologia está nesse trecho. A casa era grande, branca e antiga. Em sua frente havia um pátio quadrado. À direita havia um laranjal onde noite e dia corria uma fonte, tá? Bem simplesinho, então, um tempinho para vocês pensarem. Obrigado. 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 E aí, galera, conseguiram? Esse é muito tranquilo, né? Pessoal, eu não estou pedindo para que vocês anotem nada, né? Considerando que vocês estejam anotando aquilo que vocês acham bem relevante. Quando eu falo em característica de tipologias, quando eu dou alguma informação nesse sentido, eu acho bem importante que vocês estejam anotando, tá? Então, olha lá. Será que ela é injuntiva? Mostra, está ensinando a fazer alguma coisa, né? Não, não está. Está expondo alguma coisa? Veja como parece que nos confunda essa questão do expor. Ah, está expondo, né? Não, não está, né? O que ele está dizendo? A casa era grande, branca, antiga, ele não está descrevendo, certo? Então, em frente havia um pátio quadrado, né? Então, ele está, sim, descrevendo, tá? O cenário, ela é descritivo. Claro que eu tirei um trechinho aqui, né? De um texto, para não ficar amassante para vocês essa questão texto muito longo. Mas isso daqui não é um texto, óbvio, né? Ele é um trecho dentro de um texto. Então, para mostrar até essa questão, assim, de que as tipologias, ela, uma, às vezes, está dentro da outra, assim, tá? Olha lá. No trecho, não há limites para o imaginário humano. Mesmo em condições adversas, o homem é capaz de criar representações da realidade, seja com a intenção de mudar uma situação vigente, seja para sair da rotina monótona do cotidiano, ou fugir de uma realidade hostil à vida. Essas imagens exercem um importante papel na alma humana e vão muito além da conotação recreativa. Elas formam a esperança e, em alguns casos, podem determinar a sobrevivência do indivíduo. Nesse trecho, há a predominância de qual tipologia? A injuntiva, a dissertativa, a narrativa ou a expositiva? Então, um tempinho para vocês pensarem, só que, claro que aqui, vejam, gente, que vocês sempre vão ter alguma alternativa que vocês vão excluir de cara. E sempre vão ter duas alternativas que vocês vão ficar ali. Ah, eu acho que é essa, eu acho que é aquela, né? O que nós excluiríamos de cara? A injuntiva, certo? Não é manual de instrução, não é receita de bolo, não estou ensinando a fazer nada. Dissertativa, será que há uma possibilidade de estar dissertando sobre algo? Eu não vou excluir de cara essa, não vou excluir tão rapidamente quanto essa. Vamos ficar ali pensando nisso. Será que ela é narrativa? Puxa, ela narra alguma coisa, está contando, não sei, não sei. Não vou excluir de cara. Será que está expondo? Então, veja, nós excluímos a injuntiva. Um pouquinho de tempo ali, uns minutinhos, uns segundinhos para vocês pensarem. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No trecho, Filosofia dos Epitáfios de Machado de Assis Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios E aliás, gosto dos epitáfios, eles são entre a gente civilizada uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar a morte um farrapo ao menos de sombra que passou Daí vem talvez a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos Então, um trechinho tirado do Memórias Póstumas de Brascubas Do ponto de vista da composição, é correto afirmar que esse trecho é predominantemente Veja que palavra importante, porque ele não é só, ele é predominantemente Dissertativo, servindo os dados do enredo do ambiente como fundo para a digressão É predominantemente descritivo com a suspensão do curso da história dando lugar à construção do cenário Equilibra em harmonia a narração e descrição À medida que faz avançar a história e cria o cenário de sua ambientação Ou é predominantemente narrativo, visto que o narrador evoca os acontecimentos que marcaram sua saída Vejam que o grau de dificuldade desta questão, ele já é bem maior do que lá da primeira questão Ou da anterior, certo? Então, pensem um pouquinho aí sobre isso O que vocês acham que predomina nesse trechinho? Eu vou deixar aqui o trechinho para vocês pensarem, ok? Eu vou deixar aqui o trechinho para vocês 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 E aí 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 E aí, pessoal, conseguiram? Então, olhem lá. A letra A é a correta. Por quê? Porque aquele trecho é predominantemente dissertativo, desculpem, servindo os dados do enredo do ambiente como fundo para a digressão. Ou seja, ele mostra a opinião do autor, certo? Então, por esse motivo, o que nós aprendemos, então, com essa aula? Reconhecer as tipologias textuais, reconhecer as tipologias textuais, diferenciar tipologia de gênero textual e identificar aspectos pertinentes a cada tipologia. Certo, pessoal? Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha colaborado aí para a compreensão dessa diferença entre tipologia e gênero textual. Até a próxima!